Brinquedos lúdicos, contadores de histórias e atividades recreativas que dão asas à imaginação. Este é o arsenal terapêutico usado pelo Centro Infantil Dr. Boldrini de Campinas para garantir o alto astral das crianças que fazem tratamento contra o câncer. A estratégia vem dando bons resultados e surpreendendo médicos e funcionários do hospital. Foi na terça-feira, quando ele chegou do colégio, ele estava reclamando de muita dor na perninha esquerda. Aí o ortopedista já fez um raio-x na hora e ele identificou um tumor no joelho. Foi o pior dia da nossa vida. Nessa notícia chegou a família do Arthur em julho do ano passado. O garoto, então com 5 anos, foi diagnosticado com osteossarcoma, um tumor na perna, próximo ao joelho. Passou por vários exames e fez tratamento com quimioterapia, mas o membro teria que ser amputado. E a cirurgia aconteceu em novembro de 2017. Hoje, Arthur já está recuperado, mas continua o acompanhamento e faz fisioterapia no Centro Infantil Dr. Boldrini, em Campinas. Mas calma, o fato de continuar vindo para cá não é nenhum problema para o Arthur, não. O garoto vem contente e até pede para a Priscila trazê-lo, mesmo quando não tem consulta. Sabe por quê? Porque aqui tem a brinquedoteca, que fica dentro do hospital. É um dos locais mais visitados pelas crianças. Neste ambiente, ele abre aquele sorriso, se diverte e deixa o tratamento em segundo plano. Aqui, o Arthur monta pecinhas, brinca com jogos, se solta no escorregador. É simplesmente um menino de seis anos, fazendo o que todos nessa idade mais gostam de fazer, brincar. O que você mais brinca? Joguinho e o que eu estou brincando agora. O que é isso daí que você está brincando? Lego e pecinha. Os pais, a Priscila e o Fernando, acompanham tudo de perto e se sentem aliviados em ver que, apesar do peso do tratamento, o filho mantém o desenvolvimento esperado para a idade. O Arthur, com a brinquedoteca, ele esquece da doença, ele até esquece dos momentos de quimioterapia, porque ele tem os livros, ele tem o Lego. Graças a Deus, a infância dele está bem preservada. Dentro dessas paredes, no interior do hospital, o mundo dessa criançada se transforma. Tem menina que vira princesa, menino que foca no jogo, os pequenos viajam na fantasia e soltam a imaginação. Do outro lado da sala, muito tímido e frágil, o Bernardo, de três anos, que passou por um procedimento alguns dias. Aos poucos, vai fazendo novas descobertas. Ele teve que tirar um rim e, há alguns meses, extraiu mais um tumor do pulmão. Um menino guerreiro, apenas uma criança e com tanta força para lutar. Poder frequentar esse espaço é mais ou menos colocar um pouco de colorido no dia a dia e fazer com que a agulha na mão e o aparelho que tem que acompanhá-lo em todo lugar seja apenas um detalhe. Aqui, ele se permite esquecer um pouco da rotina envolvendo remédios, exames e procedimentos médicos. E só quer brincar. No início do tratamento também, a gente sempre tinha o carro azul, que ele sempre buscava. E isso daí é um motivo, uma razão para ele vir aqui. Muitas vezes acaba, vamos dizer assim, não sendo o hospital, mas sim a brinquedoteca. Esse espaço aqui, ele é fundamental para ele continuar sendo criança. Ferdinando era um sapo curioso. Vivia fazendo perguntas. Queria saber por que o céu é azul e para onde vai o sol quando se põe. Queria saber de todas as coisas. Está vendo só? Aqui é um hospital, mas tem muita brincadeira, tem jogos e tem histórias. E além dessas histórias aqui, que estão nos livros, tem também a história desses pequenos, que apesar de tão cedo enfrentar uma batalha tão grave, a de uma doença, continuam sendo crianças. É, às vezes nem parece que são crianças, por causa da maneira tão adulta como se comportam. O Leonardo está aí para comprovar tudo isso. O menino de seis anos tem um tumor no nervo óptico. Fazer uma cirurgia é arriscado, ele pode perder a visão. Para conter a doença, faz quimioterapia e tem até histórias para contar. Uma vez eu fui levantar, a agulha saiu, o catéter. E ficou doendo muito, muito, muito o catéter. A doutora foi lá, viu tudo, está tudo certo. Apesar desses contratempos, para ele, tratamento de câncer no Boldrini é sinônimo de brincadeira e faz questão de estar por aqui. Quando a gente vem, ele fala assim, mãe, eu posso ficar um pouco na brinquedoteca, depois a gente vai fazer a quimioterapia? Então ele tira um pouco o foco da quimioterapia. E aqui ele se diverte, aqui ele faz a parte dele do brincar. Continua sendo criança, então ele não percebe tanto. A Nina, que é coordenadora da brinquedoteca, acompanha tudo isso de perto há 17 anos. E não tem dúvida que tratar um câncer na infância, com todo o apoio lúdico, faz muita diferença. Nós brincamos que aqui a brinquedoteca é o melhor remédio para eles, né? A nossa medicação são os brinquedos. A gente tem certeza que colabora-se muito para o tratamento, porque a criança, ela sente prazer também em vir ao hospital. O Centro Boldrini atende hoje 10 mil pacientes. Pouco mais de 10% deles tem até 6 anos de idade. Os tipos de tumor são os mais variados e tem ainda as doenças do sangue. Uma realidade que abala a família, os pais e os pequenos, os mais envolvidos. De acordo com a psicóloga do hospital, não tem jeito. Mesmo sendo tão pequenos, eles sentem essa espécie de ameaça durante o tratamento. É um ambiente desconhecido, as pessoas são estranhas, tem as agulhas, exames e cirurgias. As ações lúdicas realizadas dentro do hospital vêm justamente para quebrar tudo isso. A gente precisa, então, fazer um trabalho com essa criança para não deixar que a dor emocional tome conta e impeça um desenvolvimento que é necessário para o resto da sua vida. Para que ela seja um adulto consciente, um cidadão responsável, ele precisa ter tido uma infância que, apesar da doença ter surgido, ele pôde aprender com essa experiência e ter conseguido ser uma pessoa que teve uma vida plena junto às pessoas amadas. E como eu presenciei e pude mostrar para vocês, funciona. Criança não mente, não é mesmo? E o Léo traduziu direitinho a realidade desse espaço e de todos que passam por aqui. Parece que eu estou em um lugar cheio de criança, feliz. Parece que só tem criança boa aqui, que as crianças não têm nada.